Dos rituais, o que você já viu de curioso, reações de algumas pessoas, claro que você não vai citar o nome, também não são pessoas famosas que vão se expor, você já viu, por exemplo, gente deve ter chorado, vomitado, já viu alguém que ficou muito alegre, alguém que ficou muito triste, ou qualquer coisa curiosa. Eu posso falar por mim, então, eu já fiz tudo isso aí, às vezes eu choro, às vezes não, quase sempre, para não dizer sempre, eu faço as minhas limpezas, eu coloco para fora as energias ali que eu estou carregando, que não me servem mais, devolvo essas energias para a natureza, porque ela vai saber levar isso para um lugar melhor, mas você tem manifestações muito catárticas, de riso, de choro, porque quando a gente fala de limpeza na Ayahuasca, as pessoas tendem a associar ao vômito, então vou necessariamente vomitar? Não necessariamente a limpeza, esse expurgo energético, ele pode se dar através do choro, da vibração, da oscilação de temperatura, do riso, porque não, até mesmo dos bocejos, então cada pessoa vai liberar essas cargas de uma forma diferente, não necessariamente através do vômito, mas as situações são muito diversas, então tem pessoas que às vezes colocam para fora um choro, uma emoção que estavam contidos ali há anos, ou talvez há vidas, a pessoa acessa um trauma, um bloqueio com a mãe ou com o pai, uma situação desagradável que ela acessa com o pai na criança, que aquilo representou um bloqueio que repercute na vida adulta dela até hoje, e ela consegue acessar a origem, o nascedor daquele desequilíbrio, que normalmente na nossa visão do xamanismo aquilo é a raiz para tantos desequilíbrios que a pessoa vai enfrentar na vida depois, até mesmo do ponto de vista físico, então o xamanismo se trata de encontrar a origem dos nossos desequilíbrios, encontrar a raiz dos nossos problemas e compreender que a gente cria os nossos problemas, mas a gente também pode criar soluções para eles também, então a gente se depara sim com catarses muito profundas, de riso, e danças, e choro, mas tudo dentro desse contexto de liberação, liberar aquilo que não me serve mais, e também de celebração, a partir daquilo que eu libero, a partir daquilo que eu expulgo, eu estou no melhor lugar possível para ser, para expressar a minha essência, para dançar, para cantar, para me conectar com as pessoas que estão à minha volta, para me conectar com a natureza, a gente se acostuma muito às vezes com relações superficiais, só que eu acho que as pessoas estão carentes de relações mais profundas, que a gente se reconheça um no outro, a partir das nossas sombras, das nossas imperfeições, das nossas inquietações, dos nossos sonhos, só que a gente passou a se alimentar de relações muito superficiais, a gente tem dificuldade em se conhecer num nível mais profundo, e às vezes quando vem uma fagulha de verdade, de essência, a gente olha, eu me conecto com essa pessoa num lugar diferente, e é isso que a ayahuasca também oferece, são várias etapas, a gente convida as pessoas a fazer essa limpeza, deixar para trás os resquícios do passado que impedem que a gente semeie um novo futuro a partir das escolhas que a gente faz no presente, e aqueles que se dispõem a fazer a lição de casa, em liberar esse peso, em soltar essas amarras, deixar para trás esses vícios, esses apegos, aí você se depara, lá no último terço da cerimônia, com essa dimensão tão bonita, e que muitas pessoas às vezes idealizam nas suas primeiras experiências com a ayahuasca, nas figuras mandálicas, as figuras mitológicas, subir nas asas de um unicórnio flamejante, e trafegar pelas diferentes esferas do cosmos, pode acontecer, mas esse não é o grande objetivo da ayahuasca. Muitas pessoas se perdem no conteúdo visionário e magético da medicina, isso pode facilmente levar a um esvaziamento do conteúdo terapêutico que a ayahuasca tem a oferecer. Na tradição nativa, a parte imagética, visionária, é secundária, o mais importante é aquilo que você enxerga dentro de você mesmo. E boa parte das vezes, para não dizer, na maior parte das vezes, essas coisas que a gente carrega não têm uma afeição muito bonita e muito convidativa. Bacana. Mas e quando a pessoa vai lá e participa do ritual, não é nem tomar, né? Tá. É o ritual do ayahuasca, certo? Sim, mas aí você toma a medicina, é isso aí. Tá. E quando a pessoa vai lá e não acontece nada? A pessoa não sente nada, não vê nada, não chora, não ri, não se caga e não vomita? Qual a explicação que você dá? Que teve, tem casa sem também, né? Absolutamente nada. Sim, 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 sim. Tô falando do Wagner, não. É, a gente conversou um pouco. É. Falou, não aconteceu nada, não sei, o cara ficou dando mais e mais e mais. Então, mas aconteceu. O que ele trouxe para mim foi... Será que o Wagner me permite me falar das duas palavras que você me trouxe, meu irmão, que eu falei para você que... Pode falar à vontade. Pode falar? Pode. Pode falar. Não, ele me trouxe o relaxamento e a questão da limpeza. Então, assim, eu acho que a experiência com a ayahuasca, ela sempre vai trazer para a gente aquilo que a gente precisa naquele momento que a gente está vivendo. Então, não necessariamente você vai vomitar, não necessariamente você vai dançar, você vai entrar em contato com seres mitológicos, você vai mergulhar em mandalas ou subir nas asas dos unicórnios flamejantes. Não necessariamente. Você vai encontrar aquilo que você precisa encontrar. Eu falo isso até nas cerimônias. Às vezes a pessoa vem tão focada em determinada questão a ser trabalhada que esse foco pode facilmente se transformar num apego. Ah, eu vim trabalhar a dificuldade que eu tenho de me relacionar com o meu pai. Às vezes essa questão é a ponta do iceberg de uma questão muito mais profunda que a ayahuasca vai convidar você a observar e investigar naquele dia. Então, pode ser que ela vai levar você a uma reflexão profunda sobre a sua relação com o seu cunhado, que você discutiu com ele no almoço de domingo na semana passada. E você vai ficar ali duas horas olhando para as projeções que o seu cunhado traz nas situações em que você se relaciona com ele. É um exemplo bobo, mas que acontece muito. Então, pode acontecer da pessoa interpretar que não aconteceu nada, mas nem que seja do ponto de vista físico, pelo menos alguma coisa vai acontecer. Até pela propriedade cada vez mais comprovada cientificamente, anti-inflamatória dos componentes ali presentes na medicina da ayahuasca. Então, você está consagrando, você está colocando dentro do seu corpo um remédio. Um remédio que é muito anterior aos remédios que a gente compra na farmácia. Então, quando a gente faz a compra do mês na drogaria e enche a cestinha com remédios, às vezes remédios dos quais a gente não precisa, mas a gente cria uma necessidade a partir de questões outras que a gente não está a fim de investigar, no caso da ayahuasca é uma substância que ela vai mostrar o que pode ser transformado e modificado no seu dia a dia, na sua conduta, para que você não precise eventualmente recorrer a esses subterfúgios, sejam eles químicos, sejam drogas, estas sim nocivas, ou outro tipo de prazeres, vícios, padrões obsessivos de pensamentos, relações tóxicas, que muitas vezes a pessoa procura, busca, alimenta, numa incapacidade momentânea de olhar para dentro de si e identificar o que eu preciso mudar aqui dentro efetivamente para eu poder caminhar de uma forma mais leve, mais tranquila, mais serena, sem brigar tanto com a vida, aceitando os presentes que a vida me traz e compreendendo que tudo que a vida me traz é uma oportunidade de crescimento, a gente na nossa sociedade tende muito a patologizar o sofrimento como algo a ser repudiado, então a pessoa está sentindo uma dor, então vou tomar um remédio, estou sofrendo, preciso de uma cura, preciso de uma paracepse, de um guru, de um mestre, de um ritual com ayahuasca, de um remédio, um antidepressivo, então a nossa sociedade ela lida de uma forma muito perigosa, com questões muito profundas e complexas, que as tradições ancestrais, as tradições xamânicas, tem realidade de uma forma diferente, com mais profundidade, até ali, alguém falando isso essa semana, se a sua experiência terrena não está sendo dolorosa, você não está vivendo a sua experiência terrena, porque essa experiência ela é marcada pela dor, pelo sofrimento, por todos esses aspectos ilusórios, mas suficientemente verdadeiros para que a gente sinta e nós devemos sentir todos esses desafios que a vida nos traz a cada momento, a diferença é como a gente se escolhe de se relacionar com eles, porque a dor é um marco dessa experiência, o sofrimento é que ele é opcional a partir da força que a gente oferece aos nossos apegos, a maneira como a gente se relaciona com os desafios quando eles se apresentam para a gente. Tudo isso, a ayahuasca não traz numa dimensão teórica ou através de livros, ela vai levar você para uma viagem interior para você tentar identificar o que eu posso mexer aqui para ser um pouquinho melhor para a vida, para as minhas relações. E é o que eu falo, se você sai da experiência com a ayahuasca, na volta para a sua casa, você toma uma fechada no trânsito e você responde de uma forma diferente, nem que seja, eu até brinco, né? Antes você xingaria o cara, mas dessa vez você vai falar, você vai ainda proferir alguma ofensa. Um elogio. Não necessariamente um elogio. Seu lindo. Não, não necessariamente um elogio, mas às vezes você vai proferir um xingamento um pouco menos pesado, um pouco menos ofensivo. Já é uma mudança, então celebrar as pequenas mudanças que a gente observa no dia a dia, que a ayahuasca não tem o objetivo de santificar ou beatificar ninguém, né? Ou eliminar o ego, eliminar todo o seu sofrimento. Eu gosto de dizer que a voz que mata o ego é um ego muito maior, né? O ego vai estar sempre aqui com a gente, é um instrumento valioso, oportuno para a gente aprender com ele todos os dias. E suspeito eu que aqueles que dizem que já triunfaram sobre o ego são aqueles que estão mais ludibriados pelo ego inferior e estão ainda envaidecidos por uma postura muito egoísta, individualista. mas o fato é que a ayahuasca vai levar a gente passo a passo mesmo por essa conversa interior, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar aqui. No final do dia é isso.